Quando nós falamos em função quadrática, a primeira coisa que a gente vai lembrar é da função de segundo grau. Você pode escrever assim, ax2 mais bx mais c. Também pode escrever f de x igual a ax2 mais bx mais c. Quer dizer, então, Vanck, se por definição eu preciso ter expoente x2, exatamente. Por definição, o x2 vai ter que aparecer. Ele vai estar com quem? Com um número real qualquer. O x vai ter que aparecer, o termo independente vai ter que aparecer. Vou te dar um exemplo aqui. Você pode ter uma situação que ele te dê uma função quadrática e te peça para você determinar valores quaisquer. Eu tenho aqui, por exemplo, fx igual a x² mais 3x mais 2. E posso pedir para você determinar uma série de valores. Eu posso pedir, por exemplo, para você calcular o f de 4. Eu posso pedir para você calcular o f de 2. Eu posso pedir para você calcular o f de 0. Qual o procedimento? É muito simples isso aqui, não é novidade para você. Você vai pegar os valores que foram fornecidos e vai substituir no lugar do x. Então, aqui do f de 4 ficaríamos com 4² mais 3 vezes 4 mais 2. 4² dá 16. 3 vezes 4 dá 12. Somado com 2. 16 mais 12 dá 28. Somado com 2 dá 30. Terminava aqui. Para eu calcular o f de 2, eu faria 2² mais 3 vezes 2. Sempre colocando o variável no lugar dela, o número que ele me deu. Somado com 2. Então, eu ficaria aqui com 4. 3 vezes 2 dá 6. Somado com 2. Eu ficaria com 12. E a última situação de exemplo que eu coloquei com 0. 0² mais 3 vezes 0 somado com 2. 0²? 0. 3 vezes 0? 0. Tudo isso somado com 2? 2. Essa, portanto, seria a definição de uma função quadrática. Função quadrática é aquela que vai aparecer a variável x ou qualquer outra letra, expoente 2. Se ela aparecer três termos, eu vou chamá-la de função completa. Isso aqui também pode acontecer, amigos. De você encontrar ax2 mais bx, você também pode encontrar ax2 mais c. O que não pode faltar é o x2. Porque se você tirar o x2, ela deixa de ser função quadrática e passa a ser função de primeiro grau. Tudo bem? Então, vamos lá. Dentro das estruturas aqui, nós vamos encontrar uma relação. Você vai encontrar uma relação entre os coeficientes e as raízes. Pancos, quem são os coeficientes? Amigos, os coeficientes são as letras A, B e C. E as raízes? As raízes você vai chamar de x1 e x2. Os coeficientes A, B e C e as raízes x1 e x2. Qual é a relação que existe, Pancos? Eu vou te mostrar. Tenha calma. Não seja ansioso. Eu vou mostrar isso aqui com calma para você. Primeira coisa que você tem que saber é quem são as raízes. As raízes da equação de segundo grau, você vai chamá-las de x1 e x2. Você vai obter da seguinte maneira. Nós vamos utilizar a equação ou relação de Bhaskara para obter as raízes. Eu também vou poder obter por som e produto. Vou citar as duas maneiras e você faz aquela que você se sentir mais seguro. X1, eu vou fazer menos B mais a raiz quadrada do discriminante delta sobre 2A. O x2 eu vou fazer o mesmo cálculo. Menos B. Só que ao invés de mais raiz, eu vou fazer, tirar esse mais que eu tenho aqui, está vendo? Da fórmula. Tiro esse rapazinho daqui e coloco menos. Menos B, menos a raiz do discriminante delta dividido por 2A. Essa será a forma de resolução. Vanks, como é que eu faço o discriminante delta? Delta se calcula assim, ó. D2 menos 4AC. D2 menos 4AC. Seria interessante também você não esquecer, porque isso aqui é importante, que o discriminante delta, ele é relevante na hora de resolver o exercício. Não só por causa do cálculo, mas porque ele diz quantas raízes você tem. Como assim, Vanks, quantas raízes? Veja o que eu vou te mostrar. O delta pode ser maior que zero, o delta pode ser igual a zero, ou o delta pode ser negativo. Existem três possibilidades para você trabalhar aqui. Quando você tiver delta maior que zero, significa, amigos, que você tem duas raízes distintas. O que significa isso, Vanks? Duas raízes diferentes. Quando você tiver o delta igual a zero, você vai ter duas raízes iguais. Na prática, isso aqui é ter uma só. Quando você tiver o delta negativo, não existe raiz. Ah, entendi. Quando eu estiver trabalhando com delta positivo, eu tenho duas raízes diferentes. Quando o delta for zero, vou ter duas raízes iguais ou simplesmente uma raiz. E quando ele for negativo, eu não vou ter raízes. Exatamente, meus queridos amigos, exatamente assim que você vai ter que proceder. Bem, no próximo item que eu vou apresentar para você, eu vou trazer como item três, soma e produto das raízes. Isso aqui, os alunos quando fazem o nono no ano, ficam chateados com o professor e deixam para ensinar isso depois. Soma e produto das raízes favorecem demais a resolução dos exercícios de função quadrática, ganhando tempo nas suas resoluções. O que é que seria isso? Bem, vamos lembrar aqui. A função de segundo grau quadrática é dada por quem? A x2 mais bx mais c. Quem é o a? O nosso amigo a é quem está com x2. Quem é o b? Quem acompanha o x. Quem é o c? É quem está sozinho. Você vai fazer soma das raízes. O que é que seria a soma? x1 mais x2. Soma das raízes é x1 mais x2. Como é que a gente faz a soma das raízes? Menos b sobre a. Produto das raízes, Vanks. O produto das raízes é você fazer x1 vezes x2. Como é que a gente faz isso? C sobre a. Esses são os coeficientes. Na prática, sabe como é que fica? y igual a ax2 menos sx mais b. O número que acompanha o x é a soma. O sozinho é o produto. Lembrando que a soma das raízes, você deve inverter o sinal. Vou praticar bastante com você aqui, mas antes eu vou colocar um exemplo para que você faça junto comigo. y igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 7. Eu quero que você indique a soma das raízes e você indique o produto das raízes. Bom, para eu fazer a soma das raízes e o produto das raízes, eu faço como? A soma é menos b sobre a. Como é que ficaria isso? Menos 5 sobre quanto? Sobre 2. Então, eu tenho menos 5 meios. E o produto? C sobre a. Como é que ficaria? Quem é o C? Menos 7 sobre 2. Então, amigos, quando você for fazer soma e produto, lembre-se, soma menos b sobre a. Produto C sobre a. Ah, mas aquele esqueminha de achar as raízes logo de cara, ele vale quando o a for 1, né? Quando o x2 estiver sozinho. Senão você vai ter que fazer essa quantia que eu acabei de mostrar aqui. Bem, o próximo item que nós iremos apresentar para você são as médias. Banks, o que é que seria isso? Média. Média que você tem. Por exemplo, como é que você faz a sua média anual na escola? Você soma as 4 médias do ano e divide por 4. O nome disso é média aritmética. Então, eu vou apresentar para vocês 3 médias que a gente utiliza com quem? As raízes. O que são as raízes, amigos? X1 e X2. Deixe atenção. A média aritmética, eu vou chamar de X com a barra aqui em cima. A média aritmética é calculada de que forma? Muito fácil. A média aritmética é você somar a raiz 1 com a raiz 2 e dividir por 2. Ou fazer como? Soma dividido por 2. Pronto. Aqui. Não esqueça disso. Essa é a média aritmética. Somar as duas raízes e dividi-las por 2. A segunda média que eu vou representar é a média geométrica. A média geométrica você deve representar pela letra G minúscula. O que seria a média geométrica, Vax? A média geométrica, amigos, é você pegar a raiz quadrada, preste atenção, a raiz quadrada de X1 vezes X2. Ou, o que é X1 vezes X2? O produto. A raiz quadrada do produto. Média geométrica, raiz de X1 vezes X2. Ou, a raiz quadrada do produto. E a terceira e última média que eu vou te apresentar, cuidado com ela, é a média harmônica. A média harmônica, eu representarei pela letra H minúsculo. E como é que eu vou fazer? A média harmônica, ela tem uma conta. É assim. Duas vezes, uma raiz vez a outra, dividido pela soma. Ou, simplesmente, duas vezes S, desculpe, duas vezes P, o produto, dividido por S, que é a soma. Vamos lá de novo. Média aritmética, média aritmética, você soma as raízes, dividido por dois. Média aritmética, você soma as raízes, dividido por dois. A média geométrica, você faz o produto das raízes, tira a sua raiz. E a média harmônica? Duas vezes o produto, dividido pela soma. Eu gostaria que você fizesse, Vanks, exemplos, para que eu pudesse ter noção disso aqui e efetuar a resolução. Sem dúvida. Eu vou colocar aqui um exemplo. Determine. Média aritmética, como é que eu vou representar a média aritmética? Um xzinho com uma barrinha em cima. O que mais que eu quero? Média geométrica, é o gzinho, é média harmônica. Aí eu vou te colocar uma raiz aqui, uma equação, ou função quadrática, para tu trabalhar. Tá bom? Vou colocar aqui para vocês a seguinte situação. Coloca. Coloca x2 menos 10x. A Lu está chegando aqui, moçada, está trazendo um café para mim. Olha que abençoada. x2 menos 10x mais 16. Vou colocar aqui a equação, a média aritmética. Eu vou pedir para você a média geométrica e vou pedir para você a média harmônica. Vamos pensar juntos? Vamos lá. Como é que é a média aritmética? A média aritmética é a soma dividida por 2. Como é que é a média geométrica? É a raiz do produto. Como é a média harmônica? Média harmônica. É duas vezes o produto dividido pela soma. Então, vamos lá. Na equação, ax2 menos sx mais p. Quem tiver junto do x é a soma. Quem é que está aqui? O 10. Lembre-se que tem que trocar o sinal. Obrigado, Lu. E o produto seria quem? O número que está sozinho. 16. Então, como é que fica aqui a média aritmética? 10 dividido por 2 que vai dar 5. Como é que ficaria a média geométrica? Raiz de 16 que daria 4. E aqui, harmônica? 2 vezes 16 dividido por 10. 32 dividido por 10 isso aqui vai te dar quanto? 3,2. Repetindo, uma maneira de você descobrir as raízes é olhar para cá. Quem tiver com o x é a soma, quem tiver sozinho é o produto. Mas isso só vale se o x2 estiver sozinho. Como é que eu poderia ter feito essas raízes? A soma, se você tivesse dúvida de como eu fiz, a soma é menos b sobre a. E o produto c sobre a. Então, para aqueles que não entendi como é que faz de cabeça eu não sei fazer. Joga na relação. Como é que ficaria menos b sobre a? Menos menos 10 dividido por 1. 10. C sobre a? 16 dividido por 1. 16. Está vendo? Não se preocupe. A matemática é apaixonante por isso. Ela nos dá os caminhos, ela nos dá os atalhos. Não se preocupe. Tá? Beleza? Gostaria que você agora acompanhasse comigo a resolução dos exercícios e sua postila na página de número 11. Eu vou apresentá-los aqui para efeito de resolução. Vai facilitar muito a gente trabalhar com eles. As práticas são simples. Ela liga o 3. Isso. Por gentileza, desliga o seu microfone. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. A postila 3. A postila 3. Mas não. Não se preocupe em pegar a postila agora, não. Basta acompanhar na tela. Não se preocupe com a sua postila agora. Só quero que vocês se acompanhem o que eu vou fazer aqui. Tudo que tem na sua postila está aqui, depois você transcreve. Essa aula ficará gravada. Aqui, ó. x2 menos 5x mais 6, onde m e n são raízes. Aí ele pede para você calcular várias coisas. A letra A. 1 sobre m mais 1 sobre n. A letra B. Ele te pede m² mais n². E a letra C. Ele te pede 1 sobre m² mais 1 sobre n². Meus queridos amigos, vamos pensar como é que eu faria este tipo de exercício. A primeira coisa que você tem que saber é descobrir as raízes. Eu vou fazer isso aqui, ó. Nesse lado. vou começar por aqui, ó. Começo por aqui. O início é aqui. O que é soma? Menos B sobre A. O que é produto? C sobre A. A soma vai ficar menos 5 sobre 1. A soma é 5. O produto vai ficar 6 dividido por 1. O produto é 6. Quais são os dois números que você soma da 5 e multiplica da 6? Somar da 5 e multiplicar da 6, meus amigos, as suas raízes são 2 e 3. Quem é o m ou o n? Quanto faz. Você pode chamar o que você quiser. vou chamar o m de 2 e o n de 3. Como é que ficaria aqui? 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Vou tirar o mínimo e dar 6. 6 por 2, 3. 6 por 3, 2. Isso aqui vai dar 3 mais 2, 5. Repete o denominador. 5 sextos. Vamos fazer m ao quadrado mais n ao quadrado. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Minha resposta seria 13. 1 sobre m ao quadrado mais n ao quadrado. 1 sobre 4 mais 1 sobre 9. O m e mc entre 4 e 9 é 36. 36 dividido por 4 dá 9. 36 dividido por 9 dá 4. 9 mais 4 é 13 sobre 36. Essa seria a nossa resposta. Então, os exercícios são diretamente vinculados às explicações que eu dei para você. O que você tem que fazer? Prestar bastante atenção e refazê-los na primeira oportunidade. Lembrando, deixarei essa aula gravada. Você assiste de novo quantas vezes você quiser. A questão de número 2 nos dá a equação x2 menos 8x mais 9 ele pede para você fazer a média aritmética ele pede para você fazer a média geométrica ele pede para você fazer a média harmônica. Vamos usar da nossa capacidade que não é pequena principalmente a sua como é que você faz a média aritmética? Soma dividido por 2. A geométrica a raiz do produto e a harmônica duas vezes o produto dividido pela soma. Vamos bem aqui primeiro. tem a soma menos B sobre A é o produto C sobre A o que seria a minha soma? Menos menos 8 sobre 1 a 8 isso seria meu produto 9 dividido por 1 a 9 então amigos soma 8 produto 9 com isso aqui você faz as médias que ele pediu vamos fazê-las. letra A como é que ia ficar? 8 dividido por 2 4 letra B raiz 9 3 letra C 2 vezes 9 dividido por 8 vai ficar 18 sobre 8 como eles são pares você pode simplificar por 2 fica 9 sobre 4 tá? vou deixar aqui as questões de número 3 e 4 como forma de tarefa para que você tenha que fazê-las eu corrijo na próxima aula a questão de número desculpe questão 3 e 4 não as questões 3, 4 e 5 você vai tentar fazê-las eu corrijo na próxima aula tá bom? muito bom fazer esse exercício com você tchau tchau